Olá, nesse vídeo a gente vai falar sobre dengue. Bom, dengue é essa doença que vem ganhando notoriedade nos últimos tempos, principalmente pela mídia. Por quê? Porque é uma doença que muitas vezes pode ser fatal e tem um curso clínico muito agudo, ou seja, ela pode matar num espaço de tempo muito curto. Outro fator que preocupa no caso da dengue é que é uma doença que aparece principalmente no meio urbano, não é tipo uma febre amarela em que você precisa adentrar uma floresta ou algum ambiente mais silvestre para aí sim poder ter risco de adquirir a doença. Ao longo desse vídeo a gente vai destacar seis tópicos a respeito da dengue, de uma forma bem sucinta. Primeiro, as características dos vírus, as características epidemiológicas da doença, as formas de apresentação clínica da dengue, o diagnóstico diferencial, diagnóstico laboratorial, o tratamento e a profilaxia. Vamos começar um pouco falando das características gerais da dengue. A dengue é uma chamada arbovirose. O que é uma arbovirose? É uma doença transmitida primariamente por artrópodes. No caso da dengue, o vetor é um mosquito chamado Aedes aegypti. Esse mosquito que tem essas listrinhas, essas manchinhas brancas ao redor das patas e do corpo. O vírus da dengue é um flavivírus, um vírus cujo material genético é o RNA. O vírus possui quatro sorotipos. Até um tempo atrás, acreditava-se que no Brasil só tinha três sorotipos da dengue. O sorotipo 1, o 2 e o 3. Mas recentemente, foi descoberto também casos do sorotipo 4. Ou seja, atualmente você tem os quatro sorotipos da dengue circulantes no Brasil. E a dengue é uma doença aguda. Ou seja, é uma doença que tem um curso clínico bastante rápido. Ela se desenvolve em um período de cerca de uma semana. Em cerca de dez dias você já pode ter, inclusive, o óbito. Quanto à epidemiologia, o que você tem que lembrar? Lembrar que a dengue é uma doença predominantemente urbana, com epidemias principalmente no verão. Então, o mosquito transmissor, o Aedes aegypti, tem hábitos diurnos. E ele faz a oviposição em água limpa. Não pode ser água suja. Ou seja, tem aquela piscina lá, abandonada, lá na casa do seu vizinho, que está cheia de musgo e de coisas esquisitas. Pois é, não tem possibilidade do mosquito fazer oviposição ali. Porque ele gosta de água limpa, água parada, principalmente aquela que fica ali depositada no pneu, na sua garrafinha, no vaso lá da sua planta. E é uma doença que está associada à urbanização descontrolada. Ela vem aumentando gradativamente nos últimos tempos com o aumento da população urbana. Quanto à distribuição geográfica, você tem um predomínio de casos aí na região nordeste, centro-oeste e sudeste. Sudeste, de preferência ali nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo. Quanto às formas clínicas de apresentação da doença, você tem basicamente três formas, sendo que a gente vai dar destaque aqui para duas. A terceira forma é uma forma mais leve da dengue. É uma forma que muitas vezes passa despercebida. Já as outras duas formas, vale a pena detalhar, que é a forma clássica da dengue e a forma hemorrágica. Vamos começar pela dengue clássica, porque é ela que vai dar o gancho para depois a gente entender a dengue hemorrágica. No caso da dengue clássica, você tem um curso clínico da doença de cerca de três a cinco dias. Você vai ter febre bem alta, cerca de 39 a 40 graus, acompanhada de mal-estar, náusea, fraqueza, dores no corpo, principalmente nas articulações e atrás do olho. E pode ter o aparecimento de um exantema, uma manchinha vermelhada pelo corpo. Após desenvolver todo esse quadro clínico, o que pode acontecer? Você pode melhorar, curou da doença. Ou você pode evoluir para a forma hemorrágica da dengue. Aqui no caso da dengue hemorrágica, é importante lembrar que quando você adquire a doença por um determinado sorotipo, e você readquire a dengue através de outro sorotipo, diferente do que você teve inicialmente, você tem predisposição a desenvolver dengue hemorrágica, porque o seu sistema imune, ele fica mais sensibilizado ao vírus. Só que ele não garante proteção a um sorotipo diferente, então você tem essa predisposição a um quadro hemorrágico. Então, detalhando mais aqui o quadro clínico da dengue hemorrágica, você tem a manutenção da febre alta, dos quadros de mal-estar, náusea, dores, e você começa a ter aparecimento de hemorragias, vários sangramentos, por exemplo, sangramento nasal, ou seja, epistache. Pode ter sangramento de gengiva, pode ter aparecimento de manchas hemorrágicas, como por exemplo, petequias, púrpuras. E quando você vai lá fazer o hemograma, você observa trombocitopenia, você observa uma diminuição das quantidades de plaquetas circulantes. Isso porque a doença vai aos poucos consumindo as plaquetas por um processo de lesão endotelial, devido a um processo inflamatório. Aqui é importante deixar bem claro que essa lesão endotelial não ocorre em função da lesão do vírus. Ela decorre de um processo inflamatório exacerbado do nosso próprio sistema imune. Esses sangramentos excessivos podem levar a um quadro de choque hipovolêmico, ou seja, você vai perdendo muito volume sanguíneo e pode chegar ao óbito. Bom, agora vamos para o diagnóstico diferencial. Quais são as outras doenças que podem causar um quadro mais ou menos semelhante? Primeiro a gente tem que lembrar aqui do diagnóstico sindrômico, ou seja, o que é mais clássico da dengue? É você ter uma febre bem alta aí num período agudo, ou seja, você tem de início uma síndrome febril. Só que com o que a dengue pode cursar? Pode cursar com processos hemorrágicos. Logo, o diagnóstico sindrômico mais preciso seria uma síndrome hemorrágica febril. Quais outras doenças que podem causar uma síndrome hemorrágica febril? Uma doença que você tem que lembrar, que é bastante parecida com esse quadro sindrômico, é a leptospirose. Já quanto ao aspecto da síndrome febril, você tem que considerar aí doenças como, por exemplo, a febre amarela, a malária, e considerar, por exemplo, um quadro de síndrome da mononucleose, que pode ser de uma etiologia viral, por exemplo, uma infecção aguda por HIV, ou mesmo uma infecção pelo Epstein-Barr. Quanto ao diagnóstico laboratorial, como que você vai, na prática, diagnosticar a dengue? Por meio daquele exame lá, o famoso ELISA. Você vai fazer a pesquisa de IgM, só que, lembrando que você vai fazer essa pesquisa somente após o quinto dia. A partir do sexto dia que você vai ter definitivamente o aparecimento de anticorpos IgM contra o vírus da dengue. Pode ser feito um PCR também, só que é bem caro, apesar de ser mais rápido, mais eficaz, mas não é tanto usado na prática. Existe também um teste chamado prova do laço. O que é a prova do laço? Na prova do laço, você vai colocar um manguito lá no braço do paciente como se fosse para medir a pressão dele. Só que você vai inflar até um valor intermediário entre a pressão máxima e a pressão mínima do paciente. Você vai deixar esse manguito aí por um determinado tempo e vai tentar observar uma mancha ali no braço do paciente. Pode ser umas petequias ali ou pode ser uma mancha hemorrágica maior, como, por exemplo, uma equimose. O que significa essa mancha? Essa mancha vai significar que o teste da prova de laço deu positivo e vai indicar o quê? Vai dar o diagnóstico definitivo pela dengue? Não. A prova do laço vai indicar fragilidade capilar, ou seja, ela não significa necessariamente que essa fragilidade capilar teve origem num processo infeccioso da dengue. Pode ser por outras etiologias, mas se você considerar todo o quadro clínico, aspectos epidemiológicos do paciente associado a uma prova do laço positiva, aí sim você pode chegar ao diagnóstico de dengue. O tratamento da dengue é basicamente sintomático, ou seja, o paciente está com dor, dá analgésico. O paciente está não sei o quê, dá blá blá blá. Ou seja, não existe um antiviral específico para o caso de dengue. Só que aqui tem um ponto importantíssimo a se destacar. No caso da dengue, você não pode recomendar salicilatos para o paciente. Por que isso? Porque os salicilatos, a gente tem como exemplo aí aspirina, A, S, sonrisal e outros, eles têm efeito antiagregante plaquetário, ou seja, eles vão potencializar o efeito hemorrágico da dengue. Por isso que não é recomendado de jeito nenhum o uso de salicilatos, como por exemplo o ácido acetil salicílico. Outra coisa importante quanto ao tratamento é a questão da hidratação. Como você viu lá, a pessoa vai estar sangrando muito, ou seja, vai estar perdendo muito líquido. Então o que você faz nas formas graves? Você repõe esse líquido por meio da hidratação adequada. E por último, a proflaxia, ou seja, como que você vai prevenir infecção pela dengue. Você tem que lembrar lá do ciclo, da forma de transmissão. Então, a principal forma vai ser combate ao vetor, ao Aedes aegypti. Não deixar recipientes com água parada, que é o local preferido para a oviposição do mosquito. Identificação dos casos, tratamento, uso de repelentes e notificação. A dengue é uma doença de notificação compulsória. Deixei aqui por último algumas questões fundamentais que você tem que sair sabendo ao terminar de assistir esse breve resuminho. São cinco questões rapidinhas que são fundamentais para o entendimento da dengue. E é isso aí. Obrigado por ter assistido. Se você gostou da aula e quer receber novas atualizações, você pode se inscrever no canal, curtir a página do Facebook e dar um joinha também. Valeu, falou, tchau.